A diretoria colegiada da Anvisa informou que não foi possível concluir sobre a eficácia e a segurança da vacina Coronavac da Sinovac produzida pelo Instituto Butantan para a população acima de 3 anos de idade. Esse pedido para alterar a faixa etária de indicação da vacina foi feito pelo Instituto Butantan no dia 30 de julho deste ano. De acordo com a Anvisa, as informações apresentadas pelo Butantan no pedido não foi possível concluir sobre a eficácia e a segurança da vacina nessa faixa etária. Os dados de imunogenicidade deixam incertezas sobre a duração da proteção conferida pelo imunizante. O perfil de segurança da vacina também não permite concluir quais os riscos para pacientes nessa faixa etária, em grande parte devido ao número insuficiente de participantes dos estudos que embasaram o pedido do Butantan feitos na China. Faltaram ainda dados que considerassem a vacinação em faixas etárias específicas. Também não é conhecida a eficácia ou a capacidade de indução de resposta imune pela vacina em crianças com comorbidades e imunossuprimidas. Para prosseguir com a solicitação de inclusão de crianças e adolescentes na bula da Coronavac, o Instituto Butantan precisa apresentar as informações pendentes e submeter à agência um novo pedido. A Anvisa informa ainda que a vacina da Pfizer é a única aprovada para maiores de 12 anos e menores de 18 anos. O laboratório Janssen recebeu autorização para a condução de estudos com menores de 18 anos no Brasil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. A Anvisa de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. A Anvisa de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. A Anvisa de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. A Anvisa de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Obrigado.